Se você tem um celular fraco ou mediano e quer melhorar o desempenho no Warzone Mobile, sim! Esse vídeo com certeza vai te ajudar, meus amigos, mas é sempre válido lembrar que você deve assistir o vídeo inteiro, tá? Pra você não perder nenhum detalhe e saber de veras como funciona esse método aí pra estar melhorando o Warzone Mobile em celulares fracos, beleza? No demais, é óbvio, vou pedir teu like e a tua inscrição, esse é o canal que mais traz conteúdo de Warzone Mobile aqui no Brasil. Enquanto a gente troca a nossa tela, sempre válido lembrar você, né? Loja de Codepoints, se você quer pegar o Pace, o Black Cell, se você quer pegar vários itens, lembrando as três telas de armas, ó os três meus, né? Mas as três telas de armas aí, ó, tá tendo aí, é só você chegar, tá com um preço super acessível as três telas, tá? Tá bem mais barato que no jogo, nossa, não tem nem como comparar. Então, dá um salve na gente, o catálogo 100% atualizado, estamos aqui no canal de um gringo, né? É o Adush Shake e ele está jogando num Poco X3, tá? É o NFC. Então, vamos ver o desempenho no celular desse mano aí, que parece que realmente fez milagre. Quem me mandou esse vídeo aqui foi o Miguel, um dos nossos inscritos aqui, tá? Ele falou que fez no celular dele e realmente funcionou. Então, a gente vai trazer pra vocês aí. Bora assistir. Primeira coisa que eu percebi, o gráfico. O gráfico não tá 100%, mas dizer que não tá jogável também é mentira. Eu tô entendendo que ele tá falando? Não, mas o que que ele tá falando, certamente, pra você deixar o like, se inscrever e comentar no vídeo e compartilhar com quem você conhece que tem um celular fraco, beleza? Rapaziada, eu sei que vocês estão esperando o vídeo do Battlefield, mas aí eu vou deixar pra amanhã. Eu tô buscando mais informações, tá? Não só trazer um negócio muito opinativo, trazer algumas informações que foram vazadas também, beleza? Então, essa busca, assim, a gente tenta trazer o máximo possível de algo que seja concreto, pra também não ficar fazendo vídeo só de opinião ou de achismo, tá? E, aliás, tá jogando... Agora tá jogando na Alemanha e Espanha. Eu tava assistindo, eu parei pra gravar esse vídeo, que hoje eu tô em casa. Dia de sexta, eu só trabalho até meio-dia, graças a Deus. Não, ele tá usando um Elm Poco X3, não, hein? É um Helm 11 Pro, tá? MediaTek Dimensity 750. Ó, o menino lá que me passou a informação, Miguel, tá errado, hein? Tá errado, rapaz! Você vai ativar as opções de desenvolvedor aqui Você vai ativar as opções de desenvolvedor, vou até tirar o áudio dele aí, porque aqui eu já sei Depois você vai ter que ficar apertando ali no número da versão até liberar as opções do desenvolvedor Padrão, isso aí em todo Android Faz, cara, faz uns três anos que eu não uso Android Dois ou três anos Acho que dois anos E eu lembro ainda como é que faz Beleza, ativou Agora você é um desenvolvedor Vai voltar Você vai agora nas opções de desenvolvedor, certeza? Aí no seu celular você tem que procurar as opções de desenvolvedor Legal, foi Agora você vai descer lá embaixo Acho que ele vai mudar a escala da janela, certeza também Vai, filho, desça, desça pra nós vermos Ó, no forçar 4X MSAA, tá ligado? Vamos ver se ele vai ligar ou desativar Ele ativou, ó, pra forçar o 4X MSAA Isso aí é bom também Forçou É só isso? Tá zoando que é só isso Agora ele vai nos gráficos do jogo Resolução alta A resolução no Android ainda, infelizmente, não tá É... não tá legal, tá ligado? O gráfico no bem baixo, né? No... no muito baixo FPS ilimitado Nessa do FPS aqui, ó Cês viram que ele... Cês viram que ele colocou no alto? É... ele colocou a 60 FPS Cês viram aqui? Isso aqui, rapaziada É... é um fato muito importante, tá? Se você tá tendo problema de performance Se você tá tendo problema de performance Coloca no 60 FPS Você vai conseguir jogar tranquilão Muito mais tranquilo do que você joga Se você deixar nele sem limites, tá? Pode fazer isso aí que eu fiz no meu também Realmente funciona muito bem Eu mesmo, quando vou jogar com os gráficos todos no alto Aí eu vou lá e coloco o FPS a 60 E aí ele vai de boaça, tá? De boaça, de boaça mesmo Mas como eu tô jogando em outras configurações Eu deixo sem limite pra poder fazer aí uma gameplay mais de boa Quem mandou mensagem aqui? Ah, mano... E aí desativou o Bloom normal também O FOV Vai colocar o FOV em... Em quanto? Colocou o FOV em 100 Deixou o FOV em 100 Outro ponto é legal tá explicando pra vocês Quanto maior o FOV Quanto maior o FOV Mais o teu celular tem que renderizar Porque você tem um campo de visão maior, tá? Então se você deixa o FOV em 120 Ele tem 20% a mais Digamos assim Pra dar um exemplo mais fácil Do que quando tá em 100 Então é recomendável Você deixar o FOV Se o seu celular não é tão forte Vai ajustando o FOV De acordo com algo que você consiga E tem uma visão legal do jogo E de acordo também Com que a renderização do seu celular Seja legal pra essa configuração Beleza? Agora ele vai... Eu acho que ele vai puxar uma play Ele tá gravando tela ainda Lembrando, gravar tela Perde o desempenho, né? Cara, vamos só dar uma olhada aqui Pra gente não comer barriga, né? Dimensity 7050 É o processador dele Equivale a qual o Snapdragon? Cara, se você parar pra analisar Realmente é algo fraco, tá? Porque assim, ó Ele fica pau a pau com o Snapdragon 695G Então pra essa configuração Tá funcionando dessa forma A gente tem que analisar aí Que realmente é muito boa Essa questão de forçar o MSAA Tá? Então, juntando isso Cara, você tá maluco, mano Isso aqui é um desempenho satisfatório, tá? Satisfatório Porque a gente tá falando do Snapdragon Fraquíssimo 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 Contra um MediaTek também Que é fraco Porque ele fica um ponto acima, ó Você parar pra ver nos testes aqui, ó É 97 contra 99.3 Desempenho 9.8 contra 9.2 Não é tanta diferença assim Pra gente pegar e ficar falando Nossa Que diferença absurda Não existe isso, tá? Então, já é algo legal Pra gente tá se analisando aí, beleza? E aí aqui ele vai falar Eu quero ver play, mano Quero ver gameplay Vamos ver a gameplay dele aí, ó Tá rodando, rapaziada, ó Tá rodando 60inha de boa Umas quedinhas normal Até pelo processador Não há de se esperar muito, né? Não há de se esperar muito também Mas tá rodando Tá jogando aí Gravando a tela Lembrando que gravando a tela Você perde o desempenho Então vocês podem tá testando aí Não é tão difícil de fazer Não precisa de root Tá, ó Normal, mano Pô Pra quem não tem nada Às vezes o Já diria Gustavo Lima, né? Tudo é nada sem você, né? Então pra quem não tem nada Já tá sem tudo Então isso aqui Se melhorar Mano Eu Eu queria ter um Android, velho Eu tô atrás de um Galaxy S23 Pra comprar E eu vou comprar Se Deus quiser Tô esperando também Ter um pouco F4 GT do Brabox Que ele ficou de me mandar também Que a gente negociou aí Eu tô só esperando ele me mandar E chegar Mas ainda assim Eu vou querer jogar Num Galaxy S23 Por causa do modo DeX, né? E o modo DeX É a qualidade de imagem Pra live Pra qualquer coisa É fantástico Mas, ó O gameplay tá fluindo, velho O cara tá jogando Tá de boassa Tá tranquilão E aí você pode Tá testando aí, né? Você que tem um Snapdragon 695 Também pode estar testando Talvez Talvez a gente Você consiga estar jogando De forma satisfatória aí No seu celular E ter uma gameplay O mais próximo possível disso Isso aqui Se você falar que isso aqui Não é jogável Você tá mentindo O gráfico tá bom? Não tá bom O gráfico tá ruim Mas tá jogável Invista Isso aqui tá melhor Do que muitos Snapdragon 800 E alguma coisa Que eu vejo aí Tipo 845 865 Tá muito melhor, cara Muito melhor Então você pode estar testando Ah, mas se eu tenho um Snapdragon Mais forte Pode testar também, irmão Faça aí o rolê Vamos ver qual é que é Nossa, tinha um cara deitado ali, velho Da onde surgiu aquele doido? Maluco Eu nem vi esse cara deitado Olha lá Ele atirou no outro Eu também Eu também Quando tô entrando dentro de casa, irmão Eu meto bala Na onde aparecer Entendeu? Ah, tem um corpo no chão Bala Tá louco, velho Os caras Não perdoa nada Os caras ficam deitados Agora ele voltou de zombies E ó E lembrando Isso aqui Não é vídeo antigo, tá? É vídeo atual Isso aqui Já tamo com a gameplay dos zombies Vamos ver o som Ah, ele tá com música Essa porra Eu não quero pôr essa música dele não Porque essa música dele é horrorosa Mas ó Aqui tá jogando, irmão Tá gravando o som do jogo também Né? Que é muito satisfatório E eu não sei por que As pessoas não param de me mandar mensagem Sempre que eu tô gravando Que a pouco tem Portugal, hein? Quem você acha que ganha? Apesar que esse vídeo Quando ele vai estrear às 18 Então quando ele estrear Portugal já vai ter Jogado, né? Vamos Vamos Portugal Suuuu Cristiano Ronaldo E aí agora ele tá numa play Sem ser o modo zombies Né? Olha lá O FPS tá entre 45 e 50 Pra um celular desse Vamos Vamos ser realista Já é um bom começo, né? A gente aguarda aí Que a Activision faça alguma coisa Pra poder tá melhorando Mas ó O jogo tá fluindo, mano Tá rodando Tá jogando Tá jogável Tá se divertindo É melhor do que você comprar um PC Ou um console, né? É bem melhor Obviamente E aí tá aí Tá jogando de boa Acho que se fizer Juntar essa Essa configuração Com algumas configurações Que o Exterminador traz Né? Vou até deixar o link do Exterminador É... Na descrição desse vídeo Se juntar as configurações Acredito eu Que você consegue chegar Nos 60, 70 FPS Tranquilão aí Tem aquela do 8G3 lá Que ele trouxe esse dia Que geral Pediu pra mim fazer vídeo também Que eu trouxe a do ROG Phone Que ele trouxe lá E aí tem a do 8G3 lá Que a do 8G3 Todo mundo tá falando Que é a mais precisa Que tem assim De funcional E aí ó Gameplay, irmão Celularzinho barato Celularzinho baratinho Rodando o negócio de boa Você tem um celular fraco, irmão? Tenta a sorte Faz o negócio Tá ligado? Testa Presta atenção no vídeo Porque é muito importante Aliás Já deixa o like Do que você acha Se você acredita Que isso aí pode Tá ajudando as pessoas Ou não, tá? Aqui também É necessário Que a gente agradeça, né? Eu tenho que agradecer Geral aí Que tem colado nos vídeos É... Graças a Deus A gente tem tido Obtido um sucesso legal aí Então... Cara Eu fico muito feliz Mesmo de ver que As coisas Continuam andando Independente de hater Independente do jogo Tá ruim ou não, tá? Eu acho que acabou o vídeo É Realme 11 Pro Tá? Vamos ver esse celular Realme 11 Pro Realme 11 Pro É esse aqui mesmo Dimensity 7050, né? Não é um celular Só que eu queria ver o preço dele, cara E não tem preço Porque aqui você vai por aqui, ó Esse aqui não é o 11 Pro, né? Esse aqui é o 11X Aqui, ó Meu Deus 12 Pro Esse aqui 12 Pro Realme 11 Pro Nossa, tá caro isso aqui Em 1400 Quanto? Tá maluco? Aqui tá 1200, ó Realme 11 Pro Brasil Vamos ver aqui É, rapaziada É isso, ó Com RAM Dinâmica E tudo mais, né? Vamos aguardar Pra ver aí Não acho o celular tão forte Mas Vida que segue, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Espero que esse vídeo te ajude, né? Então eu quero que você teste aí Comente aqui depois O que você conseguiu Obter de desempenho Lembrar você que é tudo nosso Nada deles Um grande beijo no seu coração Um ótimo final de semana A você, né? E a todos que você ama Eu vou ficando por aqui Até a próxima E eu fui Cheiro de pneu queimado Muito errado X do amigo Quero um poteu seu pulado Cheiro de pneu queimado Cheiro de Aburador furado Aburador furado Muito errado X do amigo Quero